Olá a todos. Logo nos primeiros encontros de TV, senti dificuldade em não encontrar temas, pois esses eram os que mais próximos de mim estavam, mas em encontrar formas de lhes fazer passar aos outros, aos que não são tão próximos. Desde bastante pequeno, o meu estilo comunicativo tem um grande peso e grande. Sempre tive dificuldade em traduzir e expressar o meu pensamento. A forma como nos expressamos molda a pessoa que somos, e eu não pretendo sempre que este teorizo. Descobri que é possível mudar o nosso estilo comunicativo, e como desafio meu próprio, descobri-me no TED. Sei que cada um de nós é capaz de aprender novas habilidades e utilizá-las gradualmente no nosso dia a dia, e o TED poderia proporcionar uma prática de uma comunicação assertiva. para comunicar é preciso tantas, duas pessoas, um emissor e um receptor. Comunicar é expressar através de mensagens o que queremos, somos, sentimos e pensamos. Todo mundo, todos os dias, as pessoas comunicam umas com as outras, e naturalmente todas têm uma forma diferente de comunicar, há pessoas que parecem liderosas e são confiantes, outras são calmas e tranquilas, e algumas que parecem zangadas e são ofensivas. Há quatro perfis de comunicação, manipulativo, passivo, agressivo e assertivo, embora utilizemos predominantemente um destes. Um vídeo a explicar os diferentes perfis de comunicação, mas como não foi possível, eu vou explicar apenas os dois deles, que são os mais importantes para esta apresentação. O perfil passivo, que é o que eu utilizo predominantemente, que consiste em pôr os outros em primeiro lugar. pensar primeiro no meu bem-estar dos outros, e no que seria o melhor para a situação e para o bem-estar de todos, e só depois colocar uns a nós. E o perfil assertivo, que é o que, sim, também coloca toda a gente em primeiro lugar, mas faz passar o que nós queremos e o que nós sentimos, e de certeza que tem melhores resultados do que o perfil passivo. Então, quando nascemos e à medida que crescemos, vamos desenvolvendo o nosso perfil comunicativo. E esse sim, apesar de nascermos já com um, é possível mudá-lo. E também os introvertidos e os extrovertidos têm diferentes produtos de comunicação. Enquanto que os introvertidos precisam de tempo para pensar no que vão dizer, e muitas vezes descer ao seu espaço reflexivo interno para desenvolverem as suas melhores ideias, como é o meu caso, os extrovertidos comunicam a velocidade do pensamento. Não precisam desse tempo todo. No século passado, o psicólogo suíço Carl Jung recorreu aos termos introvertido e extrovertido no seu trabalho de 1920, tipos psicológicos. No seu modelo, ele descrevia a personalidade das pessoas como se resumisse à base de energia. Os extrovertidos recarregavam-se com os encontros sociais, enquanto que os introvertidos precisavam de tempo sozinho para depois de uma festa ou de qualquer encontro social recarregar. décadas após Jung, o psicólogo alemão Hans Isaac desenvolveu um modelo baseado na biologia para explicar as diferenças entre um extrovertido e um introvertido. No seu modelo, ele dizia que os extrovertidos têm um diferente nível de excitação vertical, ou seja, que o pensamento e a velocidade do pensamento eram diferentes para as diferentes pessoas. E então, os introvertidos apresentavam uma excitação vertical maior e logo não precisavam de tanto tempo para pensar, ou melhor, como conseguiam processar mais informações por segundo, esses ambientes sociais e com muitas pessoas e muitos estímulos eram desgastantes para eles, enquanto que os extrovertidos eram quase como se os recarregasse. Já em 1999, cientistas mediram o fluxo sanguíneo de pessoas introvertidas e extrovertidas enquanto elas pensavam livremente. E tal como tinha anteriorizado, concluiu-se que os introvertidos apresentavam o fluxo sanguíneo mais intenso nos lobos frontais e no tal ângulo anterior. Regiões do cérebro relacionadas em acordar eventos, fazer planos e resolver problemas. Enquanto que os extrovertidos apresentavam um fluxo sanguíneo mais elevado nos lobos temporais e no tal ângulo posterior. Regiões do cérebro relacionadas com dados sensoriais. Mais uma vez, como eu não tinha previsto, os introvertidos apresentavam a atenção voltada para dentro e os extrovertidos para fora. Muito bem, se estiveram a não dormir até agora, aqui está o problema. Os introvertidos e extrovertidos são diferentes, sim, e porquê? Porque apresentam diferenças biológicas, o que se traduzem em diferenças comportamentais, o que é evidente em espaços e relações públicas. E assim, apresentam diferentes perfis comunicativos. Mas, o que é que isto causa na prática? Bem, Gandhi disse uma vez que a sua experiência de ensino o silêncio é uma parte muito importante na procura pela verdade. e que existem muitas pessoas impacientes para falar. Mas toda esta falação dificilmente se traduzia em algo positivo para o menos. Era uma perda de tempo. E o perfil comunicativo passivo começa com parte deste pensamento. Se o que eu vou dizer agora não vai melhorar em nada neste momento, o que é que é ido dizer? Bem, é óbvio que não vamos chegar à beira de alguém e dizer Olá, eu sou João e o meu número de calçado é o 40. Bem, efetivamente não é um facto mais interessante e pode parecer que não estamos a precisar de calçado. Mas a comunicação passiva vai mais longe. Por exemplo, frases curtas, organizadas, ditas num tom suave e ritmado, para que a mensagem tenha uma boa recepção. Tornam-se em frases tão compridas, tão complexas, frases tão extensas, tão inseguras que parece que as palavras perdem a vontade de serem ditas e depois pelo tom tão arritmado que as palavras são ditas. Depois, tornam-se em frases curtas, em que as... As palavras, as palavras essenciais faltam. E depois, a professora de português chega atrasada às aulas seguintes, porque as nossas palavras só saem da caneta sobre pressão extrema ou minima. E as frases passam a duas, três palavras, por sims a talvez, quando queremos alguma coisa e limitamos a... E, finalmente, os não saem completamente do meu cabelo. Até nos esquecemos de dizer bom dia, porque, realmente, que diferença é que fará? O dia não vai realmente demorar se dissermos bom dia. E este ponto torna-se prejudicial, preocupante. Se a comunicação está diretamente relacionada com empatia que temos pelo outro e o conhecimento que temos pelo outro, e também pela exerção de poder, pelo poder que nós existimos neles e eles em nós, então, ao adaptar um perfil passivo, estamos a pôr todos estes pontos em desequilíbrio. Ok. Eu sou assim. O que é que eu posso fazer quanto a isto? Bem, há um monte de dicas que podemos seguir, como, por exemplo, passarmos o que sentimos naquilo que dizemos. Um bom dia pode até ter um efeito negativo enquanto um bom dia, como estás, tem de certeza um efeito positivo e, sim, pode efetivamente melhorar o dia de quem me segue. Mas, para quem tem um perfil comunicativo passivo, todas estas dicas e truques resumem-se a uma coisa. Ser confiantes. Ok. Isto parece que nunca vou chegar a ser confiante. Isto é algo impossível. Nunca vou conseguir. Mas há formas de, talvez, inconscientemente chegarmos a realmente sermos confiantes. Uma destas formas é falar dos nossos gostos. Quando falamos com alguém sobre algo que temos de comum, a conversa é muito mais fácil. Agora vou contar uma pequena história sobre como os meus gostos me ajudaram a enfrentar este bicho de sete cabeças que é a comunicação. E vou começar pelo gosto mais excitante para vocês. Matemática. Já consigo ver o sorriso na vossa cara? Não? Bem, a matemática pode não parecer, mas tem muito a ver com a comunicação. Tal como qualquer forma de ver a realidade simplificada, a matemática é uma linguagem. Por exemplo, 60 mais 20 vai deixar a tua mãe com um perfil passivo agressivo durante alguns dias, quando ela souber quanto custou o comando e o jogo que compraste sem ela saber. Mas, para mim, a matemática foi um grande facilitador na minha assertividade. As competições matemáticas levaram-me a vários lugares do país, a conhecer novos locais, novas pessoas, com quem formei amizades e me levaram a operar o meu perfil assertivo e a minha auto-confiança. Um exemplo foi a minha primeira viagem de comboio. Estava a regressar para o porto de Coimbra, da Universidade de Coimbra, de um projeto de matemática que frequente uma vez por mês. Estava com um casaco robusto e duas mochilas e o papel com o número da carruagem para entrar no comboio. E sinto a pressão de um mar de olhos a fugir dos ecrãs à procura de algo que substitua o entretenimento que gatos fofinhos, o entretenimento imaginário que gatos fofinhos trazem. Finalmente, sento-me. Não peço a ninguém para me ajudar a colocar as mochilas no local da bagagem porque, isto está bem, nem vou tirar o casaco, apesar da diferença enorme-temperatura que está entre a estação e o comboio, porque vou fazer movimentos muito amplos e chamar muita atenção. Momentos após isto, um rapaz tenta-se ao meu lado e diz Boas! Tira o casaco, saca-me do telemóvel e começa a ver Outro dos meus gostos. E, momentos mais tarde, eu, por mim, a falar com alguém que não conheço, mais velho que eu, com a vontade que não teria com muitos colegas meus. De a mínimo a aprender a programar, de cursos de faculdade à vida de um estudante, aprendi tanto e ganhei uma experiência única, tudo porque perguntei também para os dois anos. Quanto ao Animo, a comunicação e os quatro que fiz estão sempre presentes nos personagens que nos cativam e que servem como molde à nossa pessoa. Por isso, aconselho-vos que escolham uma personagem confiante como molde. Já nos fóruns online, ou mesmo com amigos, a discussão do tema, da narrativa e das personagens é uma boa forma de apurarmos a nossa assistividade. E, falando em online, vou direto ao dos meus gostos, jogos online. Em particular, um jogo, devido ao seu leque único de jogadores, encontramos todos os perfis comunicativos e várias combinações dos mesmos. Bem, a partida pode não parecer que um jogo de futebol com carros voadores tenha muito a ver com a comunicação. Mais uma vez, vou provar o contrário. A começar pelo clickset, temos exemplos de perfis passivos, agressivos, manipulativos e, finalmente, assertivos. Mas, se realmente a partida correr bem e gostarmos da pessoa com que a jogamos, podemos sempre clicar numa opção mágica chamada Party Up, que nos permite jogar com outros jogadores de toda a região, ou seja, do nosso continente. Depois de algumas partidas, as plataformas de comunicação online entram em cena. pessoalmente, já conheci pessoas de toda a Europa. Mais uma vez, falo com elas com maior vontade do que se fosse com muitos colegas meus. e eu já partilhei pequenos revistos e desenhos, momentos divertidos e aprendi tanto, tudo porque cliquei numa pequena opção. Mas, tudo isto, este jogo, e os dois últimos anos que passei, sendo aquele rapaz tímido que está ali só a observar o que se passa, ensinaram uma coisa. Tudo bem, há sempre dicas e truques para evoluirmos naquilo que postamos e chegarmos ao topo. Mas, só há uma coisa que nos vai fazer realmente chegar ao topo, ser os melhores. Isso é, impor o nosso estilo, quem somos, naquilo que fazemos. Tal como nos nós escrevemos. Todos temos um estilo diferente de escrever. Todos temos um estilo diferente e devemos imprimi-lo naquilo que fazemos. E a comunicação não é diferente. Para comunicar, precisamos apenas transmitir ao outro o que somos e o sentimos. Mas, eu demorei muito tempo para chegar ao outro. Eu demorei muito tempo para terminar este projeto. E, ao início, eu não sabia o que queria transmitir, nem como queria transmitir. Isto estava-me a causar um transtorno enorme. Desde que fui convidado para este projeto, até neste momento, as minhas pernas não me paravam de tremer e estava sempre com a sensação que ia faltar algo e que ia correr tudo mal. Até o ponto em que me disseram todos têm algo a dizer e muitos te querem ouvir. E foi exatamente com esta frase que eu decidi começar este projeto e fazer escolher este tema. E, ao longo deste projeto, tudo o que eu aprendi se resume nesta frase. Comunicar não é sobre usar gestos ou palavras para nos entendermos uns aos outros. Comunicar é transmitir e escutar. Comunicar é sentir. É criar uma relação com o outro. Comunicar é existir para o outro. Se comunicar é algo tão importante, dá o teu melhor. Neste momento, eu existo para ti. Existe para mim. Tiro ao casar. Cliquei naquela pequena opção. Pergunta-me. Também gostas do que eu gosto? Eu quero muito ouvir o que tens a dizer. Obrigado. Aplausos. 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 O caba. Aplausos. 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 Obrigado.